Bom dia meninas, tudo bem? Bom, hoje se inicia mais um videolog, eu fiz um já, dá uma olhadinha lá no meu canal. Então, durante o videolog, pra quem não conhece, eu gravo todo o meu dia, minha rotina. E hoje vai ser um dia meio corrido, eu acabei de acordar, são nove e pouco, eu preciso me alimentar e partir o academia, eu mostro o look pra vocês. E hoje eu tenho reunião, sessão de foto, se você quiser ficar ligadinha em tudo, continua assistindo. Bom meninas, o meu café da manhã vai ser um copo de, uma caneca de leite desnatado, eu tomo leite desnatado, odeio leite integral. E um lanchinho com pão, pão de forma light, com requeijão light, mozzarela, não sei se é mozzarela, é um queijo que eu achei na geladeira. Cenoura e beterraba ralada, uma batatinha palha, que é a mais engordativa aqui do lanche. E duas bolachas Nesfit doce de aveia e mel. Então, bora lá que eu tô atrasada já. Bom meninas, eu tô aqui na minha academia, espaço vital, onde eu treino. E o meu look tá super simples hoje, eu tô com um topzinho assim de academia, tô com um regatão amarradinho do lado, uma leg, um Nike de cano alto, mas que eu adoro treinar com ele porque ele é bem velhinho. Prendi meu cabelo porque eu já tava ali no aquecimento e meu cabelo tava um caos, então tava só com rabo de cavalo e tava fazendo mó foar no meu cabelo. Então, agora eu vou treinar e depois eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Eu vou ficar, tipo, muito um pimentão. Mas enfim. Então, é isso aí. Bora fazer a gordura chorar. Meninas, agora eu tô no salão. Acabei de fazer a minha unha. A Vivi passou... Vivi, depois você aparece aqui no vídeo, tá? Passou esse esmalte aqui, que é o novo da Risqué. Fé na figa. Vivi, dá tchau pras meninas. E a Cris... Cris, dá oi pras meninas. Oi. A Cris tá fazendo caixinhos no meu cabelo com o... É Miracur? Miracur. Com Miracur. E eu tô gravando um vídeo também, meu namorado tá ali. Amor, dá oi pras meninas. Cadê você? Não sei se deu pra ver eles aí, meninas. Enfim. E... Eu tô gravando um vídeo também sobre esses caixinhos e tô arrumando meu cabelo pra uma sessão de fotos. Estou aqui com um da Noni, da Batavo, natural de soja e frutas vermelhas. No último vídeo vocês reclamaram bastante... Ó, meu cabelo tudo pra frente. É... Não tem problema não. No último vídeo vocês reclamaram que eu não me alimento direito, né? Eu tô de TPM, minha vontade é de comer só chocolate, mas... Estou meio light hoje, por causa das fotos que eu tenho pra fazer. E vou até aproveitar pra deixar um recadinho. Eu fiz um sorteio da loja e fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse sorteio. Então, pra participar desse sorteio, você precisa comprar qualquer coisa na loja. Só que esse é um sorteio da loja. Algumas meninas ficaram meio indignadas. Nossa, mas tá obrigando a comprar na sua loja. Não. Tem um outro sorteio que é só do blog, que tá lá no Instagram, que você não precisa comprar nada, você não precisa pagar nada. Que é o sorteio só do blog. Então, você comenta três meninas lá e aí você já tá concorrendo. Pra ganhar um shortinho assimétrico, uma pastimina e uma carteira de coração. Linda. Já no canal, né, que tá rolando o sorteio da loja, você tem que comprar qualquer coisa desde, assim, tem produtos até de R$4,99 lá, o mínimo na loja. Então, eu só queria que vocês entendessem que eu não tô obrigando ninguém a nada e que aquele é um sorteio... Ui! Deixa eu deixar o cabelo assim mesmo, não tem problema. E aquele é um sorteio... Não tem problema, vou deixar assim. Só vou deixar no recado. E aquele é um sorteio pra loja, específico da loja. Então, aquele é um sorteio pra quem já é minha cliente ou pra quem quer virar minha cliente. Tudo pra frente. Enfim, meninas. Aí, é isso. Então, vocês não fiquem loucas, porque eu sempre faço sorteio. Então, vão ter outros sorteios. E eu só queria que vocês separassem isso. A Maduávila Blogueira da Maduávila Empresária. Da Maduávila que tem uma linha de acessórios, que precisa vender e que é minha profissão também. Então, tem dois sorteios aí rolando. Então, tem o da loja e tem o da blogueira, tá bom? Então, passa lá no Instagram e dá uma olhadinha. E eu vou terminar aqui, que eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer. Beijinhos. Depois, assiste o vídeo lá desse Miracur. Como é, como é que faz. Muito fácil, muito legal. Ficou feito muito bonito. E eu vou dar todas as coordenadas desse Miracur pra vocês. E estou aqui no Instituto de Beleza Boulevard. Quem quiser passar aqui no salão, eles estão fazendo meu cabelo hoje pro ensaio. Beijinhos e até mais tarde. Meninas, chegou a hora do almoço. E como eu disse, eu tô de TPM, então eu tô até comendo bastante. Eu tô comendo alface, cenoura, beterraba e esse branquinho aqui. Eu não lembro o nome dele, mas parece uma beterraba. Como que é o nome desse branquinho, irmão? Rabanete. Rabanete, arroz, tomatinho e peguei um pedacinho de lasanha. Lembrando de que você é só comer pouco e várias vezes ao dia que você não vai engordar. Eu comia pouco, mas não comia várias vezes ao dia e acabei não tendo bom resultado. Esse suco aqui que eu tô tomando é dessa marca. E ele é legal porque ele é zero açúcar e tem baixo sódio. Ele se chama Clyte, né, amor? Ele se chama Clyte e ele vem assim, olha. Então, você corta aqui no meio e aí você faz só metade dele. Então, você pode fazer, como é 500ml, você pode fazer ele numa garrafinha d'água, assim, durante o dia, normal. Pra quem trabalha, legal, pra quem estuda e não tem tempo. Então, é isso. Bora comer. E aí, meninas, eu já tô saindo pra fotografar. Fiz uma make bem básica, assim, um olho branco dentro, um puxadinho preto. Fiz, pus um glitter aqui e um esfumado mais pra um marrom meio acobreado. Um blush bem marcado pra sair bem nas fotos. Uma sobrancelha bem feitinha. E uma pele bem feita. Só o cabelo tá daquele jeito que vocês já tinham visto. Tô com o mesmo look aqui que eu tava no salão, porque não vai dar tempo de trocar. Mas lá eu vou trocar pra fotografar mesmo. E só acrescentei um óculos, uma bolsinha. Essa daqui é uma da Vitor Hugo que eu gosto bastante. Tem... Dentro da bolsa eu tô levando dois tons de batom. Um mais nude e um mais escuro. Como eu vou tirar fotos, talvez, de algum look de festa. Então, eu tô levando o mais escuro. E é isso. Eu tinha uma reunião agora, depois do almoço. Mas não sei se vai dar tempo de passar lá. Mas se eu passar e acontecer alguma coisa, eu ligo a câmera e mostro pra vocês também. Então, eu vou lá que o Marcelo já tá com cara de brava aqui do lado. Pra mim, logo. Porque eu tô com pressa. Beijo. Bora gravar, gente. Trabalhando um pouquinho, ralando. Ó o look que lindo. Look de ano novo. Depois vocês veem lá no vlog. Na beira da piscina, com um drink assim, tropical, né? Tá lindo? Tá lindo. Nossa, é rápido. Tá indo prendendo aqui. Ó, meninas, que look lindo. É. Se eu botar uma vez que ficou bem melhor, né? Ficou bom? Tá gravando? Oi, gente Tudo bem com vocês? Tudo bem Esse batom que eu tô usando aqui é da Vult Número 6 Já tô dando até a dica pra vocês, ó Bom, meninas Acabei de tomar banho Eu tenho menina de falar bom, meninas, né? Quando eu tô gravando vídeo lá Acabei de tomar banho e de me trocar Esse vai ser o meu look pra sair pra jantar Então é uma blusinha da... Que marca que é essa blusinha que eu tô vestindo mesmo, gente? Não vou saber, mas é da Renner Da Renner? É da Renner e eu comprei esses dias Então vocês ainda conseguem achar se quiserem Ela é de manga longa, basiquinha E atrás ela é mullet A calça é de montaria da Revanche O sapato eu ganhei de Natal já do meu amor Lindo, 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 ó Super alto E... Eu... Não sei de que marca que é também D.K. alguma coisa Depois eu vejo pra vocês Esse é o Max Colar Da minha nova coleção Lindo Madu Avila Acessórios pra festa Com preto, com brilho Estou de óculos Porque estou com dor de cabeça E na realidade eu preciso usar o óculos o dia inteiro Mas como eu tava na sessão de fotos Não tem como eu ficar de óculos E essa é a bolsa da Carmen Steffens De cobrinha E esse vai ser o meu look Meninas, acabei de sair da padaria E acabei de achar Tubaína em lata Eu adoro esse refrigerante Eu adoro mesmo E eu só tinha visto em garrafa até hoje É a primeira vez que eu vejo em lata Então fica a dica Eu e o meu baby Dá oi pras meninas Vou estar dirigindo ali E nós estamos indo Pra casa de um casal de amigos Como eu falei E eu contei uns jogadinhos aqui Ó, uns jogadinhos aqui Porque demora um pouco Pra ficar pronto, né Mose? Uma hora e meia Uma hora e meia? Então Uma hora e meia Pra ficar prontinho Então A gente precisava Bliscar alguma coisa E é isso É capaz de eu gravar Mais um pouco pra vocês Mas Daqui a pouco eu volto Olha o sol Ah Um solzão ainda Porque horário de verão Não é que era selmo Deixa eu ver Não, sete horas agora Eu tô gravando no celular E eu não sei onde tá Ah, o celular é esse aqui Peraí Peraí Pelo escuro São Sete horas em ponto Então Ainda tá só Porque horário de verão Aqui Em São Paulo, né Aonde estamos Brasil Brasil inteiro É horário de verão Não Ai gente Eu não sei Tá perguntando Então é isso Depois voltamos Tá bom Tchau Meninas Eu acabei de chegar E eu tô acabada Já são mais de meia noite E eu esqueci Que eu tava gravando O videolog Juro por Deus Desculpa Não gravei minha jantinha Eu fiquei lá Conversando Batendo o maior papo Esqueci até que eu tinha blog Esqueci assim Total Desculpem mesmo É Mas enfim Nem tirei foto Nem gravei nada Mas Meu namorado Meu noivo Fez É que tem que acostumar A chamar de noivo Meu noivo Fez mó janta Gostosa Fez uma picanha Invertida Né amor Ele tá ali Do outro lado E muito bom Muito bom Mesmo E a gente ficou no maior papo lá Nossa Perdi até Noção do tempo Perdi até a hora E em conclusão Acabei nem gravando mais Desculpa Meninas Mas estou aqui Pra me despedir Preciso tomar um banho Tirar essa make E caminha Porque eu estou muito cansada Hoje O dia Foi puxadinho E eu tô Mega cansadinha Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo log Vocês tinham pedido Eu fiz um Pra teste Vocês gostaram E pediram mais Se quiser mais Depois vocês me dão um toque E eu faço Com o maior prazer É um vídeo Super legal Então é isso Próximo Próximo